Olá galerinha, bom, eu estou aqui para mostrar o meu presente de aniversário. Galerinha, nesse ano eu não escolhi festa. Eu escolhi uma viagem para um hotel fazenda super legal. E eu fui com a minha família para comemorar o meu grande aniversário. Galerinha, lá onde a gente foi é um hotel fazenda e foi super divertido. Teve fazendinha, teve animador, a gente conheceu muita coisa lá. A gente andou de cavalo, pescamos, fizemos muita coisa. E a mamãe fez uma festa surpresa para mim. Então galerinha, agora eu vou mostrar o meu presente de aniversário. Mas antes, já vai deixando o seu like, se inscrever no meu canal caso você não se inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que eu traço legal. Então bora lá. Agora eu vou mostrar o meu presente de aniversário. Que é... O meu novo telefone! E galerinha, o meu celular é o iPhone 7. 7 Plus. Vermelho de 256 polegadas. E eu estou muito feliz. Olha só que lindo. Já foca. Olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É o meu celular maravilhoso. E galerinha, eu vou mostrar ele um pouquinho. Bom, como eu ganhei ele agora, eu ainda não baixei jogos. Só tem, por enquanto, o YouTube e mais algumas redes. Aqui está a minha capinha. Deixa eu ver aqui porque eu não quero que ele caia. Porque ele está sem película. Meu pai vai comprar uma película para pôr porque eu sou muito desastrada. Então se ele cair, ele se quebra. E meu pai me mata. E essa é a minha película. Eu escolhi essa, assim, transparente. E do lado dela é rosé. E ela protege duas vezes. Porque tem essa proteção de cima rosa. E mais uma transparente. Eita. Tinha mal. E mais uma transparente debaixo dessa rosinha. E eu achei essa capinha muito linda, gente. Ela é bem simplesinha. Mas eu achei ela muito fofa. Agora eu vou mostrar um pouco o meu celular. Olha, gente. Ele já tem, né, algumas coisas. Eu já pus minha foto. Olha. Olha, gente. Essa é a minha foto. E já tem alguns aplicativos que eu baixei. Mas não são todos. Eu ainda vou baixar. Mas, Duda, você não ganhou seu celular agora? Sim, gente. Eu ganhei o celular e já quis eu mostrar ele, né. Eu já quis usar ele na hora que eu ganhei. Aqui, ó. Eu já fiz meu touch. Essa é a foto de entrada. Quero que desfoque o fundo. Olha. Que fotinho fofa. E, galerinha. Foco. E, galerinha. Eu escolhi a cor vermelha. Que o vermelho é a edição limitada. E eu fiquei, tipo... Gente, eu amei. E o bom dele é que ele deita a tela, ó. Calma aí. Ah, gente. Eu já fiz meu touch. Calma aí que eu não tô de frente. Calma aí que eu não tô de frente. Porque a tela dele é gigante. Olha só. E o bom dele é que deita a tela. Você pode mexer com ele deitado. Eu já baixei o YouTube. Que eu sou viciadíssimo. Ai, passou que postar o meu dedinho. E aqui, olha, gente. Meu canal. Se inscreva. Eduardo da Ferrão. Eduardo da Ferrão. É esse aí mesmo. Se você só tá olhando esse botãozinho inscrito. Inscrever-se. Vai lá. Clica nele. Não custa nem um segundinho. Só clicar e ativar o sininho da notificação. Que você não perde na dica de nada. Que tá super divertido o meu canal. E, gente. Tipo. Ele é muito lindo. Gente, eu chamo ele de mini TV. Porque ele é gigantesco. Ó. Eu vou pôr minha capinha. Pra vocês verem como é que ele fica lindo. Duda. Oi. Tem mensagem das suas amigas aqui pra você no seu celular. Mãe, eu tava gravando. Peraí, Eduarda. Deixa eu aparecer. O que que você tá gravando? Me diz. O meu celular. Só que não, galerinha. Esse celular é meu. O dela é esse aqui, ó. Tô lá em vocês. Mas é meu sim. É isso que eu tô lá no quarto escutando umas vozes. A Duda falando alguma coisa. Gente, é 100% o meu e 1% da mamãe. Só que não, galerinha. Esse celular aqui é meu. Não, gente. Ela também. É um iPhone. Quer ver? Pergunta. Duda, cadê a caixa do celular? Você mostrou? Não. Lógico. Sabe por quê? Porque eu botei lá em cima do meu armário a caixa do celular. Ela não ia conseguir pegar. Ai. Eu não acredito, Eduarda. Eu ganhei do papai da Duda porque eu preciso um telefone bom pra poder gravar os vídeos da Duda quando a gente sai, vai pro shopping, pra algum lugar assim. Porque a gente não consegue levar a câmera. Porque a câmera é pesada e fica levando a câmera pra um lado e pro outro, acaba estragando. Então, eu comprei um telefone melhor pra mim, para eu poder gravar os vlogs da Duda. Focos. E a Duda vai ficar com o meu telefone antigo, que é esse aqui, que vocês já viram no vídeo, que é um iPhone 6 dourado. Então, galerinha, se vocês querem que a Duda mostre o novo telefone dela, um iPhone 6 dourado, deixe aqui embaixo nos comentários que ela vai mostrar. Gente, a mamãe... Mas esse aqui que ela mostrou é meu. Não é seu não, tá? Eu acho que ela tava trollando vocês. Então, galerinha, se vocês gostaram da trollagem da Duda, deixe seu like. Se vocês caíram. E se vocês caíram na trollagem da Duda, deixe seu like. Se inscreva no canal da Duda, se você ainda não é inscrito. E também não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Pra não perder nenhuma novidade, porque o canal da Duda tá super demais. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu queria que essa mini TV aqui fosse minha, mas peraí. Mas só que não. Eduarda, você trocou as fotos. Eu troquei. Gente, ela trocou as fotos. Era a foto minha, dela e do papai. Olha, ela colocou a foto. Eduarda, tu é demais. Meu Deus. Uai, pra eles perceberam que o seu uai é meu. Essa é Eduarda. Meu Deus do céu. Gente, o Paçoquinha completou oito meses e dezenove. Toda terça, quinta e sábado, corre aqui pro canal às seis e meia da noite, que sempre tem vídeo. Cada um mais legal que o outro. Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e tchau, tchau. Ah, também não esqueça de seguir a Duda nas redes sociais, que todo dia ela põe uma novidade, alguma coisa que ela tá fazendo. Vai lá no Instagram da Duda, eduarda__ferrão. Arroba eduarda__ferrão. Arroba eduarda__ferrão. Sempre aparece todas as minhas redes sociais no início da tela. No início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que caíram na trollagem da Duda. E tchau, tchau. Esse é meu. Fui. Tchau. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.